Agora nós vamos para o giro de notícias com as principais informações que estão circulando na internet com meu amigo Marcos Estã a partir de agora. Boa tarde Marlon, boa tarde você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Eu estou aqui na redação do site noticiamarajó.com.br para trazer um giro das notícias da manhã que estão acontecendo essa terça-feira no Marajó. E chego falando do incêndio lá em São Sebastião da Bordista. A gente falou dele aqui ontem e à noite a prefeitura confirmou que houve pelo menos um ferido nesse incêndio que atingiu o posto de combustível. Um homem que ajudou a controlar as chamas teve ferimentos de primeiro e segundo graus e foi encaminhado para Ananindeu no Hospital Metropolitano ontem à noite com essas queimaduras para receber um tratamento mais adequado. Então diferente das informações iniciais que davam conta de que não havia ferido, no final da tarde confirmou que uma pessoa se machucou, se feriu tentando controlar as chamas. Eu lembro que para ver as imagens desse acidente acessa lá o site noticiamarajó.com.br que tem um vídeo, tem uma galeria de fotos com bastante imagens. Corre lá para ver todos os detalhes. Além disso, a polícia civil em breve prendeu um homem acusado de estupro, estupro de menores, uma garota de 12 anos. Foi até o conselho tutelar, comunicou que teria sido abusada no domingo e o conselho tutelar foi até a polícia civil para informar o caso. A polícia imediatamente acionou as equipes do Parapaz para que elas fossem prestar atendimento a menor com psicóloga, assistente social. Depois fizeram um exame sexológico para confirmar o crime que foi confirmado. Por fim, eles obtiveram uma gravação de vídeo que mostrou o crime, eles não tiveram dúvida. Foram até a oficina mecânica do suspeito e prenderam ele em flagrante ontem à tarde. Além disso, tem muitas outras informações. Tem informação de esporte com a equipe de taekwondo de breves que vai competir em Belém no final do mês. Já acertou os apoios com o município para se deslocar. Tem informação da polícia lá do outro lado do Marajó, no Marajó Oriental, a turma de formação de praças foi para o estádio ontem. Olha só, conseguiu recuperar uma moto roubada. Está muito completo. Acesse lá o site noticiamarajó.com.br para ficar por dentro de tudo. Fico por aqui hoje, Marlon, com o compromisso de voltar amanhã, trazendo mais informações aqui no Balanço Geral. Direto da redação do site Notícia Marajó, Marcos Tan. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelas informações do nosso encontro marcado aqui com um giro de notícias, todas as informações. Quer mais detalhes? Entra lá no site do Marcos Notícias Marajó e você vai ter muita informação, conteúdo exclusivo preparado lá por toda a equipe do Marcos. Vamos seguindo aqui dentro do Balanço Geral porque nossa matéria completa do destaque de hoje já está pronta. Gente, história lamentável, terceiro estupro, só esse mês que a gente está noticiando. Uma história lamentável, mas as autoridades dando uma resposta em tempo real, trazendo consequentemente as pessoas envolvidas, a justiça colocando atrás das grades. A gente vai trazer com exclusividade dentro do Balanço Geral. É só o tempo de eu tomar uma água e já volto para trazer os detalhes para você.